Eu quero mostrar outro loopfor para vocês, que é assim. Tem essa outra forma de executar o loopfor, que é chamada de estilo C, porque é basicamente isso que você tem no loopfor na linguagem C. Você avalia um conjunto de três expressões, sendo a primeira normalmente a definição de um valor inicial, então eu posso dizer que var igual a 1. Eu posso fazer uma avaliação aqui de um limitador para esse nosso loop, que seria, o loop vai acontecer enquanto essa expressão for verdadeira, e no caso eu posso dizer que var menor ou igual, e aí é operador menor ou igual mesmo, porque a gente está falando de expressões aritméticas, inclusive espaços aqui, tanto faz ter ou não ter, está certo? Não está falando de comando, aqui é uma expressão aritmética. menor ou igual a 10, está certo? E a expressão 3 normalmente é uma modificação do valor original da variável, por exemplo, incrementando, então é var mais mais, eu vou colocar aqui 0, inclusive, ah, vou deixar 1 mesmo, né? Menor ou igual a 10, e eco var. Então, vamos testar isso, salvei isso aí, limpei, deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro, opa, conta eu cheguei, eu cometi um erro, tá vendo? E aqui, ó, teste SH, olha lá, contei de 1 a 10, fazendo um CAT de teste SH, olha lá, esse é o loop for na forma, no estilo C. Então, o que que eu tenho? Uma expressão aritmética tripla, ou seja, 3 elementos aqui dentro sendo testado, valor inicial, valor testado e o valor modificado, e isso é o que controla os vários loops. E é óbvio, né, que em se tratando de uma expressão aritmética e lógica, dificilmente a gente vai poder utilizar isso para trabalhar com qualquer outra coisa que não seja número, tá certo? Dificilmente isso vai ter utilidade para trabalhar com qualquer outra coisa que não seja número. Para isso, a gente tem a forma bash, né, a forma shell do for, que é o for variável em lista de palavras. E quando não for o caso, a gente tem esse. Não é muito utilizado assim, porque a gente tem outras formas de fazer isso com o while, mas é uma forma bastante interessante de trabalho também, e permite um controle bem grande do nosso loop, tá? E, enfim, isso encerra o loop for, while e until, e deixa a gente para falar, deixa eu limpar aqui, do último loop, que é o loop, que é o resultado, é o filho do casamento do comando read com o loop for.